Ei, você, você da capa listrada, é, você mesmo, sabe por que você tá assim triste? Eu entendo, você só pega fruta do quilo no giro. Pra você ficar feliz, você precisa deixar o like, que no próximo giro vai pegar a leopardo. É, é só clicar no like aqui embaixo. Muito alegria! Eu dei uma missão pra cada integrante da nossa tripulação. E nesse momento, eu acredito que eles estão cumprindo cada missão que eu dei. E olha só o que eu comprei. Nada mais, nada menos que uma fruta da massa permanente. Como um bom capitão, vou dar a oportunidade de todos os membros ficar com essa fruta. Só que não vai ser assim tão fácil. O membro que me oferecer a melhor fruta, ou melhor, as melhores frutas, irá ficar com a fruta da massa permanente. Será que vamos conseguir frutas muito boas por ela? Eu sei que uma fruta permanente vale muito mais do que uma fruta normal. A permanente você pode vir aqui na loja, equipar facilmente. E do nada de um dragão ou de uma fruta do teleporte, a gente pode virar um leopardo. Por isso que a permanente tem muito valor. Já deixa aí nos comentários qual é a fruta permanente que você teria, caso pudesse. Ou caso venha fazer parte da tripulação. Porque eu quero dar uma fruta permanente pra cada tripulante. E aí, gostou da minha roupa? Agora eu sou um homem de negócios. Olha só. Na beca, hein? Na beca. É isso. É um empresário, é? Aí, Ted. Mas sabe o que é o verdadeiro negócio? Qual? Tirar frutas pra dar pro capitão. Bora, bora. Posso tirar uma? Vamos fazer o seguinte. Vamos apostar aqui. Quem tira a melhor fruta, vai mandar nos dois por um dia inteiro. Beleza, bora lá. Prog, boa sorte pra pegar uma quilo. Mentira, véi. Que eu peguei uma do quilo mesmo. Ah, meu Deus, véi. Capitão vai ficar maluco. Eu não vou ser mandado por ti. Eu ganhei. Vou girar agora. Foi só, mano. Mentira. Ah, não. Ah, não. Mentira, véi. Mentira. Você não vai querer te tapa, véi. Ah, não. Não, véi. Mentira, véi. Ah, não, Ted. É mentira. Joga no chão. Joga no chão aí, vai. Vocês acham que você é babu de jogar no chão pra vocês roubar? Vai pro capitão. Para de onda, mas joga no chão. Se tu vai dar pro capitão, então tu vai dar pro capitão jogando ela no chão. Aí vai ficar longe e o capitão vai ficar perto. Nada de troca. Vai, se afasta. Pra não pegar, vai. Me espira, cara. Peguei o leopardo e nos gira pela primeira vez. Vamos ver, então. Sabe o melhor que eu posso fazer com essa fruta aqui? Vou armazenar ela. Vai que a minha internet cai. Depois eu dou pro capitão. Ah, joga no chão. Não, então, ó. Não, não. Eu armazenei. Depois eu dou pra internet. Negativo. A tua não valeu. Ué. Cadê a minha tripulação? Eu combinei de encontrar eles aqui no café e eu não tô vendo ninguém. A tua não valeu. A tua não valeu. O quê? Não jogou no chão. Que foda essa? É, eu também acho que não valeu. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Silêncio! O que que não valeu aqui, Tets? Então, capitão. Foi o seguinte. A gente competiu pra ver quem tirava a melhor fruta. Quem tirasse a melhor fruta, eu mandava nos outros dois por um dia inteiro. Eu tirei a da ressurreição. O Frog tirou a do quilo. E o Cat aqui disse que tirou a do leopardo. Mas ele não jogou no chão. Lógico que tirei aqui. Eita! Não, mas ele não jogou no chão. Ele não jogou no chão. Eu armazeno aí. Vai pra minha internet cair. Eu armazeno aí. Não. A gente sabe que ele tem várias frutas. Silêncio! Ele fez o certo. É uma leoparde. Não dá pra correr o risco, Tets. Capitão. Ele pegou porque ele já tinha aquela ali. Ele já tinha, capitão. Ele foi um sacana. Ele roubou da gente. Ai, ai. Olha só que situação esses membros me colocam. Eu confio em cada membro da minha tripulação. E eu acredito fielmente em cada um deles. O Cat já tem algumas frutas do leopardo. Pra que ele diria que pegou uma assim? Ele não teria nada a ganhar. Pelo menos eu acho, né? Pessoal, se ele pegou ou não pegou, isso não importa. O que importa é que ele pegou, mano. Entendeu? Mas ele pegou um outro dia, capitão. Não importa! Não importa! E as missões que eu dei pra vocês? O novo membro, Cat, encontrou alguém? Sim, capitão. Encontrei dois. Coisa boa. Coisa boa. Nossa tripulação vai só crescer. E você, Frog? Encontrou a Tati? Ô, Tets. E aquela missão que eu te passei ontem? Você achou ela? Eu não lembro de missão nenhuma. Por isso que não dá pra confiar no Frog. Ele tá muito mentiroso. Ai, Frog. Ele tá mentindo, capitão. É lógico que eu falei isso. Você acha que eu não ia falar? Vamos acalmar os nervos, pessoal. Que eu tenho duas coisas pra falar pra vocês. Um plano pra derrotar a tripulação do meu irmão inteira de uma só vez. Que vamos executá-lo ainda hoje. Cadê a tua risada, Cat? Eu não sou de rir, capitão. Eu sou mais de agir na hora da batalha. Gostei. E a outra é que eu tenho uma fruta da massa permanente. E o que me der a melhor combinação de frutas, fica com ela. Massa permanente. Venham, pessoal. Já ganhei uma fruta da massa permanente, então. Capitão, eu te dou uma gravidade, uma terremoto e uma portal. Primeiro, vamos o Frog. Vai, Frog. O que você tem pra me oferecer em troca da permanente da massa? Tá certo, capitão. Vou te dar as melhores e mais caras que eu tenho. Hum, gostei. 4 milhões. Quem conseguiu o maior dinheiro em frutas... Opa! Dá 8 milhões tudo isso? 8 milhões. Certinho o valor aqui, ó. 8 milhões. Então tá, vai lá, Tets. Vai lá, Tets. É bem triste com isso, capitão. Para de mimimi. Todo mundo tem a mesma chance. Não, porque o senhor já deu a do leopardo pros dois. Eu não ganhei nenhuma fruta permanente ainda. Para de mimimi. Capitão já falou. O Tets já tá com 9 milhões e 200. Frog, tu já não ganha mais. 11 milhões e 700. Por enquanto, temos um ganhador. Eu confesso pra vocês que eu queria muito dar essa fruta pro Tets, porque ele foi o único que não ganhou nenhuma fruta permanente ainda. Ele adora fruta massa. Mas vamos ver o que o homem de terno... Ah, agora que eu notei que ele tá de terno, né? Olha, capitão. Melhor oferta que essa você não encontra. Eita, já começamos com 10 milhões. 15 milhões. Que isso? 18 milhões e 500. Depois dessa trade eu te dou mais uma fruta super cara também. Que fruta? A veneno, a drago. O senhor escolhe. Outra dragão? Pode ser, capitão. Só aceite. Negócio fechado. Uhul! Vou ter agora três frutas do leopardo e duas do dragão. Trade finalizado. Passa pra cá a outra do dragão. Caraca, eu nunca pensei que eu teria tantas frutas do leopardo. Vou ter três do leopardo e três do dragão. Que isso? Capitão tabonado. Eu vou dar uma fruta aqui que eu tenha duas, né? Uma fruta cara que eu tenha duas. Uma da barreira, uma magma e uma spider. Eu não precisaria nem dar da barreira e a magma. Eu poderia tirar, mas tá bom. Ai, meu Deus, olha isso. Três leopardo e três dragão. Deixa pelo menos eu comemorar esse momento. Tá bom, desculpa. Vai lá, o que aconteceu? Ele ficou triste, capitão, que ele não ganhou. Ele já tá se amostrando. Ele já tá se amostrando. Agora o cat tem duas frutas permanentes. A da massa e a do dragão. Não, a do leopardo. É tanta coisa. Vamos lá deixar o Tets calmo. Dá uma do leopardo pra ele, capitão, dessa daí. Tets. Fala, capitão. Por que que tá aqui, cara? Tu teve a oportunidade de juntar frutas caras e tu não conseguiu. Por que tu não se dedicou o bastante? Não, capitão. Eu fui hackeado. Quantas frutas o senhor acha que dá pra pegar hackeado? Zero. É, ele tem razão. Tets, eu vou te dar uma fruta do leopardo permanente também, tá bom, meu amigo? O senhor faria isso? Eu não faria como irei fazer. Tets, olha só. Tu prefere uma do leopardo permanente ou uma da massa permanente, meu amigo? Meu Deus, são duas boas. A do leopardo. Do leopardo, capitão. Então tá. E daí os três ganham a do leopardo e ele ganha justamente a da Doug. É perfeito. Mas ele já tem a do leopardo permanente, eu já dei, esqueceu? Sim, exatamente, porque os dois já tinham ganhado. Faltava eu ganhar? Cat. Oi, capitão. Sabe aquele vendedor que vende fruta permanente mais barato? Perigo? Ele mesmo. Então fala com ele pra gente desenrolar uma fruta permanente leopardo pro Tets. Beleza? Essa é a sua missão. Beleza, capitão. Vou indo então caçar ele. Espera aí, Cat. Eu não passei o plano para derrotar a tripulação do meu irmão. Todos peguem uma fruta da bomba na mão agora. É uma ordem direta. Mas, capitão, a fruta da bomba é horrível. Essa é do Kilo, Cat. Meu Deus. Tô liberando espaço no meu inventário pra tirar da bomba. Olha só, pessoal. Não façam perguntas. Apenas deixa eu pegar a minha aqui também. Vocês vão entender tudo qual é o meu plano. Primeiro eu tenho que jogar essa aqui fora, né? Que eu peguei essa fruta aqui de alguém. Todos se afastem um pouco. Se afastem um pouco. Eu vou contar até três. E nós quatro vamos comer a fruta juntos. Vai, capitão. Três, dois, um. Comam! Maravilha, pá. Agora todos nós estamos com a fruta da bomba. E a gente precisa fazer uma coisinha. Cat, venha fazer a demonstração aqui fora. Porque o Cat é o único que tem as skills liberadas. Porque eu sei que nem o Tets e nem o Frog tem, né? Porque só o Cat que é o taradão das frutas. Vai, Cat. Dá o poder. Olha, capitão. Que isso? Quanto de vida vocês ficaram? Três mil. Eu fiquei com quatro mil. Isso significa que se todos nós se tornar aliados e usar esse combo completo contra a tripulação do meu irmão, a gente consegue eliminar todos de uma única vez. E agora? Olha, capitão. Minha nova raça veio quatro. Nossa, ela é muito bonita. Tudo que fica ao redor fica meio que roxo, meio que rosa. Eu adorei. Tem uns raios também, capitão. É do cyborg. Ciborgue, capitão. Ciborgue, aqui nós é brasileiro. Essa raça é muito poderosa também. É, eu percebi. Esse Cat gosta muito de ficar se aparecendo. Ai. Eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter que conversar com o pai dele ou com a mãe dele. Não dá mais. Não dá mais. Vamos se concentrar aqui, pessoal. Cat, você vai encontrar o perigo. O vendedor de fruta permanente mais barato. Frog, Tets. Oi. Vamos upar a maestria da nossa fruta da bomba, que eu sei que vocês têm maestria nível 1 também, assim como eu. Sim, capitão. E vamos se encontrar daqui a duas horas aqui no café. Beleza, capitão. Pode ser. Positivo, capitão. Até lá, eu vou precisar conversar com o gelado e eu vou dizer para ele trazer o máximo de membros aqui na floresta aqui, porque se eu levar no café, não vai ser zona de PVP. Então, eu vou trazer ele aqui, ó. Bem aqui para nós conversar. Bom plano, bom plano. Vamos upar a maestria. Até mais, pessoal. Até mais, capitão. Até, capitão. Esse plano de destruir a tripulação do meu irmão, de uma única vez, vai colocar ele numa situação de muito medo. Eu sempre esperei por esse momento. Ele não tem a capa do barba negra. Ele não tem. E eu tenho. Tá certo que eu estou à procura da mini ouro, que ele já tem e eu não, mas eu vou pegar. Pessoal, pessoal, pessoal. Todo mundo está com a fruta da bomba e já com todas as skills liberadas? Sim, capitão. Então, vamos testar aqui o poder. Vamos testar como que a gente vai fazer. É assim, ó. Vai ser a autodestruição. Vai ser a skill V. Demorou? Sim, senhor. Ai, que dor de barriga. 3, 2, 1, vai. Nossa. Vai dar muito certo. Ô, capitão. Mas como que nós vamos saber a hora certa de atacar? Fica tranquilo, Frog. Vocês irão saber. Vamos falar assim. Ai, que dor. A gente comeu alguma coisa. A palavra secreta vai ser dor de barriga. A gente comeu alguma coisa estragada. Ai, que dor de barriga. Aí todo mundo começa. Ai, que dor de barriga também. Ai, que dor de barriga. Vocês ficam aí. Acerto. Meu amigo gelado. Não é? E aí, há quanto tempo, cara? Ah, cara. O que que tu quer? Pelo visto, tu é uma pessoa de palavra ainda. Combinei contigo um horário e tu tá aqui no horário certo. Tá, pode começar a falar. Tá vendo essa minha capa aqui? Eu sou muito poderoso. É, ela é muito descolada, cara. Como você conseguiu? Você sabe como eu consegui? Para de mimimi. Tu sabe que o meu irmão não tem essa capa, não é? É, ele ainda não tem. Então, eu quero te pedir uma coisa. Hum. Pode trazer o máximo de membros da tripulação do meu irmão na frente do café daqui a 20 minutos. Porque eu vou dar uma capa dessa aqui para cada um deles. Eu consegui porque eu conversei com o Hippie Indra. E como o canal tem 10 milhões de inscritos, ele me deu um código que dá, entendeu? Para todo mundo. O que? Mentira que eu vou ganhar uma capa dessa. Vai, vai ganhar também. É o meu sonho. Coisa boa. Tá legal então. Eu vou tentar reunir o máximo da minha tripulação. Então tá. E aí tu pode reunir e espera eu no café, tá bom? Dentro da cafeteria. Deixado, valeu. Valeu. Até logo. Acabou de spawnar uma fruta. Vou aproveitar para ir pegar, né? É o tempo que ele vai levar para agrupar toda a tripulação. Eu vindo pegar a fruta, olha só quem eu encontro. Esse cat, 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 cat. O que a gente tá fazendo aqui, meu amigo? Ah, capitão, você sabe como eu gosto de fruta, capitão. Eu vim pegar, mas o senhor veio na frente. Uma fruta até que boa. Qual fruta que era? Da borracha. Ah. Só que eu não posso armazenar ela. Tu pode? Posso, capitão. Então armazena ela aí, meu amigo. E vamos para o café o mais rápido possível. Vou girar uma fruta, calma aí. Eles não podem descobrir o meu plano. Você deve esperar zero minutos. Eu posso girar uma fruta já, já. Enquanto isso, eu vou precisar comer outra para executar o nosso plano. Pronto. Isso tá me cheirando uma leopardo. Vai para a posição, cat. Não precisa ficar aqui. Tá bem, capitão. Peguei uma fruta do espinho. Nossa, era melhor eu ter esquecido mesmo. Gelado! Até que enfim você chegou, Luan. É, Samuca. Eu não acredito, gelado. Tu me tirou da minha hidratação capilar para vir falar com esse maluco, velho. Eu pensei que tu tinha... Samuca, confia em mim. Vai dar bom, vai dar bom. É por uma boa causa. Não, eu confio em ti, gelado. Mas nele não, né? Ô, Samuca, tá vendo essa capa aqui? Ela é muito mais legal que a que tu tá usando. Eu vou te dar uma, entendeu? Mas eu já tenho uma capa. Eu não preciso de capa, cara. Eu não quero falar contigo. Ai, ai, gelado. Cadê o resto da tripulação, gelado? Eu falei para trazer o máximo de pessoas possíveis. Só o Samuca estava disponível. Todo mundo estava ocupado. Tá, então tá. Pode ser só o Samuca mesmo. Vem. Vamos, Samuca. Vai ganhar uma capa novinha. Essa sua aí já tá toda velha. Ai, gelado, tu me mexe em cada uma. Vem aqui. A minha tripulação tá toda aqui, pessoal. E aí, rapaziada? E aí, gelado? Samuca. Samuca. Venham aqui, pessoal. Venham aqui. Então, eu trouxe todos vocês aqui. É um momento muito bom esse, sabe? A tripulação do meu irmão e a minha tripulação sempre teve essas rixas. E essas coisas de um querer ser melhor que o outro. E isso tem que acabar. Verdade. Porque eu e a minha tripulação, recentemente, a gente comeu um negócio que meio que deu uma dor de barriga na galera, não é? É verdade. O que é isso? Dor de barriga. O que tá acontecendo? Dor de barriga! Deu certo! Eles não tiveram tempo de fazer nada. Eu só quero ver agora a cara do meu irmão de bocó quando ver que dois dos melhores membros deles foram de base. E assim, ó. Igual um saco de bosta. Deu muito certo, pessoal. Eu tô muito feliz. O nosso plano deu muito certo. E vocês imaginem se tivessem mais integrantes. Teria dado muito bom, capitão. A gente levaria qualquer um, capitão. Qualquer um? Já pensou se algum deles tivesse uma fruta na mão? Ah! O dia tá até amanhecendo. Coisa boa! Dia novo, vida nova! É, o dia tá lido. O dia tá ensolarado. Tá ensolarado, tá ensolarado. Ai, carinho. Ô, Cat, vai pra tua missão agora. Encontrar o vendedor de frutas barata pra gente dar uma leoparde permanente pro Tets. Demorou? Já era pra ter ido, né? Não sei por... É, porque a gente tava com outra missão. Você que quer fazer parte da tripulação do Papi Clash, pense bem. Porque agora, com certeza, uma guerra. Sei lá... Sei lá? Não. Será declarada. Eu fico até nervoso. Lá no fundo, eu fico meio triste de ter feito isso congelado. Porque ele é tão legal e tão querido. Mas eu fiz isso mais pra chamar a atenção do meu irmãozinho. Vamos encontrar novos membros, pessoal. Novos membros! Precisaremos de força. Precisaremos o mais... O máximo de forças possíveis. Porque agora a nossa tripulação corre mais perigo do que nunca. A gente busca o perigo, mas é divertido. Tá me dando um peso na consciência de ter feito isso. Não, Capitão. Eles mereciam. Peso pra Capitão. Peso só tem nas barras que eu levanto. Olha o peitoral. Olha o peitoral. Mas eu fico meio triste. O gelado confiou em mim, né? Me arrependi agora. Depois de ter conseguido o que eu queria, bateu aquela sensação de arrependimento, sabe? Ele não escolheu o lado certo na hora certa, Capitão. Sim, Capitão. Esse foi o erro dele. É, na verdade, ele roubou todas as nossas frutas. Lembra? É, Capitão. Sim, Capitão. A gente roubou primeiro. Roubou. Mas isso não vem ao caso, né? É, tá bom. É isso. Agora vocês têm que tomar bastante cuidado, porque eu acho que o meu irmão vai querer se vingar. Ai, meu Deus. Lembra aquela vez que o Samuki e ele te eliminaram e mandaram tudo pro hospital, meu amigo Tets? Eu nunca me esquecerei desse dia, Capitão. Essa foi a segunda vingança. E vai ter uma terceira, uma quarta, uma quinta. Infinitas vinganças. Você que quer participar da tripulação aqui do Papi Clash, deixa aqui nos comentários o seu meio de contato. Mas lembre-se, a tripulação GG Pro War está em guerra contra a tripulação On Cactus. Então, se você não gosta de batalhas, não comente. Um forte abraço do Papi Clash e da tripulação. É isso. Manda abraço, Tets, seu mal educado. Abraço, gente. É nóis.